A vida evolui por meio de experiências que vêm de lugares prováveis e de onde a gente nem imagina. O tempo todo, cada dia é um aprendizado e cada contato uma oportunidade de ensinar, aprender e se relacionar. São essas experiências que o Grupo RCN e 067 Vinhos apresentam para o Mato Grosso do Sul. O maior ciclo de eventos corporativos já realizado no Estado. Serão quatro edições do CBN em ação em Campo Grande, um encontro em Dourados e três edições do RCN em ação em Três Lagoas. O agronegócio não poderia ficar de fora. O setor que impulsiona o Brasil será debatido em duas edições através do RCN Agro. E pelo primeiro ano, o Grupo RCN te convida para discutir os rumos da nossa economia. Ouvindo as maiores autoridades no assunto através do primeiro fórum RCN de Economia. Informação de qualidade, discussões de alto nível, palestras e especialistas de expressão nacional. Em 11 grandes encontros. Na maior sequência de eventos corporativos já visto em nosso Estado. Grupo RCN em ação pelo avanço econômico do NS. Juntos a gente faz a diferença. Você gosta de bolos e doces? Chegou a Camila Congro Confeitaria. Bolos, doces, bombons. Os sabores mais deliciosos à pronta entrega ou encomendas. A Camila Confeitaria fica na rua João Carrato, 575A. Próximo a Frutaria Miyazaki. Você vai se apaixonar pelas delícias da Camila Congro Confeitaria. Faça sua encomenda também pelo WhatsApp. 999325780. Vim conhecer. Venha cuidar do seu corpo e da sua mente. A Academia PowerFit tem os melhores profissionais e equipamentos para te ajudar. Venha nos fazer uma visita e agende sua aula experimental gratuita. Temos as melhores condições, planos e de em pés para sua melhor comodidade. Rua João Carrato, 442. Watts, BDD 018-99687-3873. Venha ser Power com a PowerFit. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tchau. 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 Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. A CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 6 de abril, e o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Vereadores cobram melhorias em rodovias que cortam o perímetro urbano de Três Lagoas. Moradores reclamam do surgimento de escorpiões devido a terrenos sujos. A audiência vai debater políticas públicas para deficientes físicos. O diretor do Hospital Auxiliadora vai receber o título de cidadão treslagoense e definido integrantes da Comissão de Ética da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. Aluno encontra munições e cartuchos de fuzil em banheiro de escola. E nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco, informações sobre a vacinação da Covid-19 com a divulgação de um novo estudo. O quanto que completar o esquema vacinal, ter as duas doses, podem ser significantes em casos de reinfecções da doença. É já já, viu? Combinado, Tati. Vamos agora com o destaque do Flávio Veras. Flávio, seu destaque para esta quarta. Bom dia. Bom dia, Ana Cristina. Hoje traremos informações de como prevenir problemas respiratórios. Combinado. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Israel, seu destaque para hoje. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou bem na divisa entre o Jardim Maristela, a Vila Aro e a Vila Verde. E este caminho aqui durante a noite é um breu. E foi aqui que uma mulher sofreu uma tentativa de estupro. Daqui a pouco, eu conto todos os detalhes. Tá certo, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é o Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana Cristina. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Já já, nós vamos falar dos casos que têm se tornado frequentes aqui na cidade de Três da Goas, da distribuição de notas falsas. É já já. Amigos, 6h32, toda a nossa equipe trazendo informações ao vivo aqui no RCN Notícias. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nessa quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. O tempo firme segue predominando em grande parte do Mato Grosso do Sul. No centro-sul do estado, o avanço de uma frente fria de atuação oceânica vai favorecer chuvas que podem ser de intensidade fraca a moderada, com tempestades isoladas. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E Antônio Luiz, como está o tempo e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. 24 graus e a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas aumentou a temperatura, né? É, aumentou. Puxa, já começou a ficar mais quente já. 74% a umidade relativa do ar. Isso é muito bom, né? Pelo menos não está seco e a gente consegue respirar, né? É, está bem melhor, né? Bem melhor. Só que ao longo do dia faz aquele calor, né? Que calorão, pelo amor de Deus, né? Até a noite também estava quente. Depois de madrugada que começa a melhorar um pouco, né? Amanhece um climinha gostoso, agradável, mas ao longo do dia. Puxa. Está difícil. Está bravo, hein? Está bravo. Se não é o santo e abençoado, é ar-condicionado. É. É verdade. Nem o ar não está dando conta, viu? Seis horas e trinta e cinco minutos, seis e trinta e cinco. Já já a gente traz mais informações sobre o tempo, porque nós vamos ao vivo agora com Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana Cristina. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RSN Notícias. Ana, ontem tivemos uma terça-feira até tranquila. Tivemos aí poucas ocorrências, mas ocorrências que chamaram a atenção. Vamos começar por uma nota. A imprensa, expedido pela Polícia Civil por meio do CIG, o setor de investigações gerais, que recuperou sete celulares sexta-feira durante uma operação. E nesta operação, eles conseguiram descobrir com quem estava sete aparelhos celulares que haviam sido furtados durante o mês de janeiro, fevereiro e também março. Celulares esses que foram subtraídos à base de furtos e roubos. Depois dos boletins de ocorrência registrados nas delegacias de Polícia Civil, tanto na primeira, segunda, terceira e também na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento, a 24 horas, o CIG começou a investigar o caso. Durante as investigações, os investigadores foram descobrindo algumas denúncias anônimas de possíveis suspeitos que estariam fazendo a negociação em sites e aplicativos à venda dos aparelhos celulares. E assim, os policiais começaram a cruzar as informações e chegar até as sete pessoas que haviam comprado os aparelhos celulares, sem se atentar para a procedência. E essas sete pessoas foram obrigadas a devolver o aparelho celulares para os respectivos proprietários e vão responder criminalmente pelo crime de receptação ativa. O crime de receptação ativa prevê multa, mas pena de prisão de um ano a quatro anos, caso seja comprovado que a pessoa de má fé comprou o aparelho celular, mesmo sabendo que o produto era furtado. Agora, o caso continua sendo investigado pela Polícia Civil para tentar descobrir aí os autores dos furtos e esses intermediadores, que pegavam os celulares furtados e roubados e ali em laboratórios clandestinos, oficinas clandestinas, eles faziam o limpamento desse celular, desbloqueio, limpavam a memória do celular e revendiam-nos a sites de aplicativos como celulares usados por um preço abaixo do mercado de trabalho. Locais desses que estão sendo investigados pela Polícia, provavelmente nos próximos dias o doutor Ricardo Cabanha do SIG nos trará mais informações do caso. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um caso ocorrido em uma escola estadual, a qual chamou a atenção até da Polícia Militar. Daqui a pouco todos os detalhes dessa ocorrência em mais uma escola aqui em Traslagoas. Ana? Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já, mais informações do setor policial com o Alfredo Neto. 6h38 agora, 6h38min. Gente, nós falamos aqui no início da semana, na segunda-feira, de uma mulher que sofreu tentativa de estupro, né? Dois homens tentaram estuprar esta mulher. Nós falamos sobre essa ocorrência na segunda-feira. E o Israel Espíndola conseguiu conversar com a vítima dessa tentativa de estupro. Ela contou relatos aí desse momento de pânico em que ela passou. Vamos acompanhar a reportagem. Os passos inseguros desta mulher têm como destino a Delegacia de Atendimento à Mulher. Na madrugada do último domingo, ela conseguiu escapar da violência sexual. Muito abalada emocionalmente, ela nos concedeu uma entrevista onde relata os momentos de terror que passou. Era por volta de meia-noite e meia, porque deu muito movimento no estabelecimento do trabalho, né? E a gente saiu um pouco tarde, né? E aí a gente vai com uma turma, né? Só que chegou ainda um momento ali que as meninas iam dar mais uma saída, né? Elas pegaram o outro destino e eu peguei o meu destino sozinha, né? E eu já passo ali já, assim, mais ou menos seis, sete meses sozinha. Há sete meses, todas as noites, a mulher faz o mesmo caminho. Neste ponto, ela teve que se separar das amigas e continuar o percurso sozinha. Como era noite, o lugar é um breu perigoso e ela notou que algo de errado estava acontecendo. Dois homens e uma motocicleta estavam seguindo. E foi bem aqui que ela teve que jogar o celular no mato, pois ela pedia por socorro da polícia militar. Só que logo que as meninas saíram de perto de mim, eu percebi que eu estava sendo seguida. Aí eu peguei e mandei um áudio para a minha encarregada. Falei para ela que era para ela acionar a polícia, né? Que eu estava sendo seguida. E logo antes que eu olhei de novo, ela não respondia e eu peguei e liguei na central da polícia. Aí começou a tocar aquela musiquinha, né? E eles vinham se aproximando de mim e desliguei o telefone. E quando eles chegaram mais perto de mim, que eu vi que eles iam me atacar mesmo, eu acabei jogando no celular no meio do mato. E aí logo em seguida ele já, um já chegou, já me pegou por trás, né? E outro veio pela frente. Mãe de dois filhos, a mulher está traumatizada. E infelizmente vai ter que sair do emprego. O caminho que ela faz realmente é completamente ermo. No trajeto, são dois terrenos e não há poste de iluminação pública. Mesmo durante o dia, as mulheres que precisam transitar por ali têm medo e relatam que o local é perigoso. É muito perigoso para passar até de carro. É impossível, sozinhas. A senhora evita transitar aqui durante a noite? Com certeza. Com certeza. Ah, por causa mesmo da escuridão, sem socorro, sem vizinhança. Esse tipo de coisa mesmo, tudo é possível aqui. De carro ainda corre risco de acontecer alguma coisa. As mais jovens procuram outro caminho quando precisam transitar à noite. A Ediel é um exemplo que teve que negociar com a chefia para sair mais cedo do trabalho e evitar transitar na região quando escurece. Não tem iluminação aqui, fica um breu, sabe? Aí não tem como a gente ficar passando por aqui. Eu nem passo, eu evito. Você pede até para sair mais cedo do serviço, para não ter que passar aqui à noite? Sim, geralmente a gente sai já mesmo nesse horário. Mas se sair de noite, a gente não passa aqui. Passa lá pela rua de cima que tem mais iluminação que aqui. E por causa dessa escuridão, a vítima não consegue lembrar dos agressores. E só escapou porque um carro surgiu bem na hora e os homens fugiram. Traumatizada, a mulher vai precisar se afastar do emprego para um tratamento médico e quando voltar às atividades, não sabe como irá fazer para trabalhar. Estou me afastando amanhã do meu serviço, porque eu estava em tratamento e tenho que fazer uma cirurgia na quarta-feira, né? Eu vou estar me afastando, eu fico uns dias afastado. E aí meu patrão foi me buscar lá na UPA para me levar para casa, né? Ele falou que quando eu voltasse a gente ia ver o procedimento, uma coisa mais segura, né? Para mim poder continuar no serviço. E eu não sei como que eu vou fazer. Meu Deus, gente, que absurdo, né? Essa mulher precisa certamente também de um tratamento psicológico, né? Fica abalada, ela quase foi estuprada, né? Uma tentativa de estupro que aconteceu na noite de sábado aqui em Três Lagoas, enquanto ela voltava do serviço. Graças a Deus ela conseguiu escapar, saiu correndo, né? E agora precisa localizar aí esses estupradores, né? Que tentaram estuprar essa mulher aí para que não venha fazer mais vítimas aqui em Três Lagoas. Lamentável esse caso. Seis horas e quarenta e três minutos, seis e quarenta e três. Ainda falando sobre o setor policial, gente, atenção com notas falsas, viu? Em várias cidades do país está circulando notas falsas. Ontem, inclusive, em Presidente Prudente, aqui no Estado de São Paulo, a polícia conseguiu aprender várias notas falsas. Tinha uma fabricação ali de notas. Infelizmente, muitos laboratórios aí falsificando notas. Aqui em Três Lagoas, as notas falsas voltaram a circular no comércio e os comerciantes estão aí preocupados. E por isso, o Rodrigo Lucas preparou uma reportagem para a gente, fazendo essa alerta e contando sobre essa situação aqui em Três Lagoas. O Leandro é comerciante e também foi mais uma vítima de um golpe que tem se tornado frequente no comércio de Três Lagoas nos últimos meses. A distribuição de notas falsas. A semelhança impressiona. São idênticas. Porém, a olho nu fica difícil identificar a diferença. Infelizmente, né? Infelizmente, Três Lagoas está passando por uma onda de nota falsa. Principalmente a nota maior que a gente tem, né? Que é de 200 reais. Uma nota que veio só nos prejudicar. De acordo com a Polícia Militar, em Três Lagoas, apenas um caso foi registrado pela PM. Porém, há casos que foram notificados pelos Correios, que quando registrados, já repassam automaticamente as cédulas à Polícia Federal. A orientação nos casos de golpe é que a nota falsa seja enviada imediatamente à Polícia Federal, para que seja feito o descarte correto, para que o golpista não tenha tempo de comercializar ela novamente no mercado. A Polícia Militar, quando ela é acionada por um comerciante ou um cidadão que pega uma nota falsificada, tem em seu estabelecimento uma nota, às vezes sofreu algum ato de má-fé. A gente vai até o local e orienta o cidadão que essa cédula seja levada até a Delegacia da Polícia Federal, para que esta encaminhe ao Banco Central e lá seja periciado. Casos como estes têm chamado a atenção das autoridades no município de Três Lagoas. É que muitas vezes as pessoas que são vítimas não acionam a polícia, o que dificulta o trabalho de investigação e até mesmo de atualização dos números de casos. Infelizmente, às vezes, devido à distância que nós temos de alguns municípios para a sede de uma Delegacia da Polícia Federal, às vezes, por essa distância, o cidadão não quer deslocar para efetuar o registro. Às vezes, é por alguma eventualidade, ele não quer fazer a apresentação do registro, ter que demandar da sua casa, gastar combustível. Então, ele recolhe essa cédula e não confecciona o devido boletim de ocorrência. Mas a gente orienta que, mesmo ele não confeccionando, essa cédula deva ser destruída. Quando a gente apresenta a Polícia Federal e, por sua vez, a Polícia encaminha ao Banco Central, lá é periciado e, constatando-se que é falsa, ela imediatamente é destruída, para que não corra o risco dessa cédula circular novamente pelo sistema financeiro. O Leandro agora está atento e deixa um recado para os comerciantes de Três Lagoas para que fiquem alerta e que tomem cuidado para não ser as próximas vítimas desses golpistas. E eu comunico aí aos nossos amigos e clientes, né, e o comércio, modo geral, em Três Lagoas, tomar cuidado e tenha devido o procedimento. Chama a polícia. Chama a polícia e detenha já esse elemento, para que ele não possa já transitar essa nota. Muitas das vezes, o que acontece, a gente devolve a nota falando que é, e ele vai passar para outra pessoa, né. Não dá tempo que a gente cerque essa nota com os devidos cuidados. Olha aí, gente, o alerta, então, atenção aos comerciantes, atenção à população de um modo geral, viu, gente. Tem notas falsas aí circulando no comércio de Três Lagoas, depois, se você pegar uma nota falsa, você não vai conseguir reaver o dinheiro, não, gente. Então, fica atenta quando você pegar uma nota falsa. Os estabelecimentos comerciais, né, os funcionários, né, os proprietários precisam ficar atentos. Tem aquela caneta que verifica se a nota é falsa, enfim, tem equipamentos aí. Preste bastante atenção para você não ficar no prejuízo. Seis horas e quarenta e oito minutos agora, seis e quarenta e oito. Vamos ao vivo com o Flávio Veras? O Flávio chega com informações para a gente agora sobre a CNH Social. Atenção, gente, porque hoje encerram-se as inscrições para esse programa do governo do Estado. Flávio, bom dia para você. Bom dia, Ana, Cristina, é isso mesmo. Encerra hoje e o pessoal deve ficar atento, viu. Segundo o governo do Estado, já foram quarenta mil inscrições. Aqui para Três Lagoas serão disponibilizadas trezentas CNHs e para as categorias A, categoria B e categoria A e B quando é carro e moto, tá, Ana Cristina? Para concorrer a essas vagas, a pessoa deve estar inscrita no Cade Único e é ter uma renda per capita ali de até dois salários mínimos. Para a pessoa que quiser acessar, ter esse privilégio, né, de ter essa carta aí, a primeira habilitação, de forma gratuita, basta acessar o site do Detran e clicar no ícone CNHMS Social. O Detran, posteriormente, quando encerra todas as inscrições, o Detran irá divulgar a lista dos beneficiados em até 30 dias. Portanto, Ana Cristina, o pessoal que quiser participar desse projeto deve correr. Hoje é o último dia de inscrição, se encerra às 23h59 horas de hoje. Eu volto com você aos estúdios. Tá certo, obrigada, Flávia, pela tua participação. Tá aí, gente, né, informação importante para você que pretende aderir a este programa social do governo do Estado, que é a CNH Social, para você que vai tirar a sua habilitação, pretende, não tem condições, preenche os critérios desse programa. As inscrições encerram hoje, né? A CNH Social é gratuita, não vai pagar nada. 6h50, falando em trânsito, gente, ontem nós falamos aqui sobre a situação da Avenida Ranufo Marques Leal, né? O prefeito Ângelo Guerreiro, inclusive, quer assumir a gestão desse trecho urbano da rodovia devido às péssimas condições em que se encontra esse trecho da BR-262, né? Desde a entrada da cidade, ali depois da ponte sobre o Rio Paraná, até depois ali da Rosário Congro, da Avenida Rosário Congro, que é o trecho urbano da BR-262, Avenida Ranufo Marques Leal. A gente mostrou ontem aqui as péssimas condições em que se encontra esse trecho, buraco, água empoçada, ciclovia intransitável, e esse, inclusive, foi um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara. Não só esse trecho urbano da BR-262, mas um trecho também da BR-158. O vereador André Bittencourt, por exemplo, solicitou durante a sessão que o DENIT e o município viabilizem a construção de uma passarela na rotatória da BR-158 com a Avenida Filinto Miller, nas proximidades do Shopping de Três Lagoas. Na verdade, ali é uma grande circulação não só de pedestres, mas também como de ciclistas, e a gente nota que não tem uma segurança para que eles possam passar, para que eles possam andar ali, transitar, né? Então, não podemos esperar que aconteça um acidente para que essa providência possa ser tomada. Então, eu fiz essa solicitação para que isso possa, o mais rápido possível, dar mais segurança ao Três Lagoenses, né? Para que ele possa ir no shopping ou para que ele possa fazer a sua caminhada ou andar de bicicleta, igual o pessoal está fazendo muito esporte ali. Então, a minha preocupação é que não aconteça nenhum acidente naquela região. Recentemente, a rotatória recebeu iluminação pública e até escultura, mas ainda requer mais melhorias no local. As péssimas condições em que se encontra a Avenida Ranufo Marques Leal, em Três Lagoas, foi um dos assuntos debatidos na sessão da Câmara de Vereadores desta segunda-feira. A vereadora Evalda Reis, por exemplo, solicitou que o DENIT tome providências para a situação em que se encontra o trecho urbano da rodovia. Hoje, eu transito muito ali, a gente vê as dificuldades, principalmente eu que sou ali uma apoiadora do ciclista, do ciclismo do nosso município, e a gente vê a pista ali toda suja de terra, toda esburacada, a avenida precisando de um cuidado, sinalização, melhorias, e o DENIT não tem oferecido esse trabalho para a nossa avenida, né? Que é um cartão postal de visita do nosso município. É, pois é, gente, olha aí, né? Os vereadores também reclamando das péssimas condições em que se encontra esse trecho urbano da BR-262, e o vereador André Bittencourt solicitou também uma passarela, melhorias ali na BR-158, né? Bem naquele cruzamento que dá acesso para o shopping, para a avenida de acesso ao balneário, tem aquela rotatória, o vereador entende que tem que ter uma passarela ali para os ciclistas, os pedestres, né? E realmente precisa ser melhorada essas entradas da cidade, não tenha dúvidas, principalmente esse trecho urbano da BR-262, que está uma vergonha. 6 horas e 53 minutos, 6h53, nós abrimos o jornal, falando sobre a previsão do tempo, Antônio Luiz. Pois é, mas o tempo, ele segue firme com o sol, entre poucas nuvens ao longo desta quarta-feira, aqui em Mato Grosso do Sul, a tendência é de tempo quente e seco, devido à atuação de uma circulação anticiclônica. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, pancadas isoladas de chuva ainda podem ocorrer no extremo sul do estado. As temperaturas entram em elevação nesta quarta-feira, com tendência de registrar valores acima de 35 graus na região pantaneira e na região leste de Mato Grosso do Sul, que é a região onde está Três Lagoas. Não está batendo aí nos 40 graus, mas 35 graus é calor ainda, né, Antônio Luiz? 35 na sombra, que é a medida, né? Mas no sol mesmo, de baixo, chega aos 40. É um sol para cada um, né? Ah, com certeza. Está muito calor aí, estamos, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, estamos vendo imagens, né, do tempo em Três Lagoas. O tempo está limpo, né, uma nuvenzinha ali, mas a previsão, então, é de calor. Não deve chegar a chuva aqui em Três Lagoas, a tão esperada chuva, né? Está precisando. Inclusive, nosso internauta lá de Água Clara, que está acompanhando aqui o RCN Notícias, já mandou recadinho para a gente também, aqui falando sobre a previsão do tempo lá em Água Clara. Diz que está calor lá também, em Água Clara faz calor, hein? Ô, cidadezinha quente também em Água Clara, né? Os termômetros lá estão sempre registrando temperaturas elevadas, né? Não só em Água Clara, como em outros municípios do estado, temperaturas altíssimas, né? Muito obrigada a todos que estão na sintonia, na audiência, já interagindo com a gente, mandando bom dia, um abraço para Mara Lúcia Costa, Noemi Medeiros, bom dia, e obrigada pela audiência. A Maria Regina também já mandou recadinho para a gente aqui através do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC. A todos vocês que estão sintonizados com a gente, muito obrigada pela audiência. A Célia Fátima Rodrigues, ela diz bom dia, Ana, que Deus ilumine a sua vida sempre. Jesus te ama, amém, minha querida, obrigada, viu? Pelo carinho e pela audiência. Que seja uma quarta-feira abençoada para todos nós, né? Bom, já que nós estamos falando sobre o tempo, previsão do tempo, gente, olha só, com a chegada do outono e logo vem o inverno também, aumenta a incidência de doenças respiratórias e crises alérgicas, viu? O tempo seco tradicional neste período do ano é um dos fatores determinantes para o desenvolvimento dessas doenças. Porém, algumas dicas são importantes aí para evitar esses tipos de infecções. O Flávio Veras preparou uma reportagem para a gente falando sobre este assunto. Nessa época do ano é normal ver postos de saúde lotados devido a doenças respiratórias e agravamento das alergias. A falta de umidade do outono e inverno é o cenário perfeito para o crescimento dos casos dessas infecções. Segundo o médico pneumologista Douglas Borges, Três Lagos está com a situação controlada. No entanto, esse período do ano é propício para o desenvolvimento dessas infecções e crises respiratórias. Agora com a chegada do outono aí, a gente já começa a ter um pouco mais de evidência das doenças respiratórias, né? Então, nessa época, já o clima começa a ficar mais seco, dá uma esfriada, uma queda na temperatura e com isso daí a via aérea exige um pouquinho mais de cuidados, né? Nessa época do ano se tornam mais comuns as infecções respiratórias, as crises de alergia, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial aí com a nossa respiração. De acordo com o pneumologista, tomando esses cuidados básicos, você não desenvolverá problemas respiratórios e logo não precisará vir a um posto de saúde para tomar cuidados médicos. Agora a gente recomenda de imediato uma boa alimentação, uma boa hidratação, né? E tirar aqueles cobertores, edredom que está no guarda-roupa lá há um bom tempo, acaba acumulando um pouquinho de poeira, aí a gente colocar para lavar, tomar um sol. Então são medidas assim que têm bastante eficácia. O especialista trabalha para a Prefeitura de Três Lagos e está na linha de frente do combate a esses tipos de doenças. A tendência agora no inverno, segundo ele, é aumentar a demanda. Ainda está normal, né? O nosso clima aqui não é o clima ideal para o alérgico, né? Mas agora já começa um pouco mais as consultas, as visitas ao pronto-socorro dos pacientes, principalmente os pacientes alérgicos. A gente acabou de sair de uma pandemia aí, então está todo mundo tomando bastante precaução e se cuidando, se alimentando bem e cuidando da própria saúde. Então isso aí acho que está ajudando um pouco. Mas o pico mesmo é no inverno, aí aumenta as consultas em pronto-socorro, urgência e emergência, aí a coisa complica um pouquinho. Mas por enquanto, tanto lá no centro de especialidade quanto nos nossos consultórios aí, está tranquilo. A sabedoria popular também tem a ensinar. O aposentado Valdomiro Macedo é nascido e criado em Três Lagos. Portanto, sabe como enfrentar esse período de estiagem. Segundo ele, quando a umidade tende a cair, ele aplica algumas medidas para melhorar o ambiente em casa. O ar está seco, né? A gente tem que procurar em casa, a gente tem por costume tomar todos os cuidados cabíveis, tá? Aproveitar bem a sombra em casa sempre, na sala ter alguma coisa de umidade, talvez uma bacia com água, uma toalha molhada. A gente tem no quarto, tem aquele aparelho que solta aquela fumacinha, aquela umidade. Então, a gente tem nos cuidados impossíveis, porque o ar está seco, a gente tem que cuidar da respiração, da saúde, porque saúde em primeiro lugar. O exemplo do seu Valdomiro também é seguido pela dona de casa, Marilza. Bom, na minha casa eu tomo muito descuidado. Eu coloco uma toalha molhada, assim, na guarda da cama, passo o pano, limpo bem, limpado. Inclusive, é isso, os cuidados que eu tenho, né? É o que todo mundo acha que tem que ter, por causa dessa umidade, da poeira, que é demais. Nossa, eu detesto poeira. É tanto que eu vivo limpando, sabe? Agora são sete horas em ponto, sete em ponto. Vamos no intervalinho. Já, já a gente volta com o Alfredo Neto, que tem mais informações do setor policial. Já, já vamos falar de munição encontrada, sabe onde, gente? Em escola. Já pensou? É isso mesmo. Já, já o Alfredo vai trazer detalhes desta ocorrência. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações sobre a sessão da Câmara. Vamos falar de audiência pública para os deficientes. Temos muitas informações no RCN Notícias, desta quarta-feira. RCN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Estoque materiais de construção Do básico ao acabamento A melhor compra pra você A CITL Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas RCN Notícias Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado em todos os momentos Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Telefone 3522-0454 Venha construir com a gente Todo trabalhador, ele almeja, né? Ter um pedaço de terra, titulado, né? Hoje nós estamos com 16 anos de assentado, né? Então há 16 anos esperando esse título e não veio O Governo Federal está entregando títulos de propriedade em um dos maiores assentamentos do Brasil O Itamaraty Mais de 9 mil famílias serão beneficiadas em Mato Grosso do Sul Saiba mais sobre a regularização fundiária acessando gov.br barra incra A gente vai ser dono do pedacinho de terra, né? Governo Federal Pátria amada Brasil Empresário, agora o papo é com você Faça parte do maior movimento empresarial da região E coloque o nosso comércio entre os mais fortes do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos de história A nossa associação coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades que menos fecharam durante a pandemia Tudo isso aliado aos diversos serviços e benefícios que você, empresário, tem à disposição E claro, uma rede de networking com mais de 300 empreendedores Pronta para fazer o seu negócio crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial de Três Lagoas Agora são 7 horas e 2 minutos 7 e 2 Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia Fique à vontade para interagir com a gente Você tem aí o Facebook do JP News O Facebook da Cultura e da TVC Por onde você acompanha o nosso jornal ao vivo E ao mesmo tempo pode mandar o seu recadinho O seu bom dia Comentar sobre os assuntos que estamos abordando Fique à vontade Tem o nosso WhatsApp também Que é o 999840163 999840163 É o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC Para você interagir com a gente 7 e 3 Vamos com ele novamente Alfredo Neto Alfredo, chega com mais informações para a gente Do setor policial Alfredo Neto, que história é essa? Que ocorrência é essa? Munições em escola aqui de Três Lagoas? É isso mesmo? Isso mesmo, Ana Três Lagoas está aí entrando no rol de ocorrências de cidade grande Problemas em escolas Desta vez, uma munição de fuzil foi encontrada dentro de um vaso sanitário De uma escola estadual aqui em Três Lagoas O caso está em segredo de justiça Não temos a informação, o nome da escola Nem o calibre da arma Dessa munição de arma que foi encontrada Por volta das 13 horas e 30 minutos Um aluno dessa escola foi até o banheiro E estranhou que aquele vaso sanitário estava com a porta Estava com a tampa abaixada Ele levantou para poder utilizar aquele sanitário Quando encontrou a munição dentro do local Ele chamou a direção da escola Que foi até este recinto Onde constatou se tratar ali de uma munição de arma de fogo Chamou a polícia militar A rádio patrulha da Previ foi até o local Os militares constataram que se tratava de uma munição de fuzil Ela estava apta para o uso Porque ela estava municiada Estava carregada Estava com a espuleta Ainda intacta Não tinha sido deflagrada Que caracteriza que teria sido uma munição Utilizada tanto pelo exército Quanto pela polícia Ou algum criminoso que trouxe essa munição de fora E acabou aí caindo em mãos erradas Porque é uma munição Para um calibre grosso Segundo informações que eu consegui levantar Porque os fuzis Eles têm algumas munições jaqueadas De vários tamanhos E possivelmente Essa seria de uma 7.62 Esta munição Ela é grande Ela é capaz de fazer um estrago Quem não souber manuseá-la Ela pode ter aí a espuleta acionada Deflagrada E ocasionar um acidente grave Extremamente grave A munição foi apreendida Levado para a primeira delegacia De polícia civil Onde foi entregue Para o plantão policial Que irá investigar o caso Ainda estamos trabalhando Nesse caso Para pegar mais informações De como foi Se a polícia já tem alguma pista De quem poderia ter sido Mas a gente vê que Essas escolas em Três da Goz Estão sofrendo Na mão de alguns espertalões Alguns marmanjos Que estão aproveitando A bondade daqueles Que vai lá para buscar Um futuro melhor para estudar Para eles fazerem arruaças E badernas E levarem o pânico Para pais Mães que confiam Em deixar seus filhos Na escola Para aprender E garantir um futuro melhor Ana Pois é Alfredo Isso é lamentável É um absurdo Até em escola Gente Munições Aí já é demais E os pais Realmente precisam Ficar atentos Os professores Diretores das escolas As pessoas que cuidam Os zeladores Precisam ficar atentos Infelizmente São esses bandidos Tentando aliciar Essas crianças Esses jovens Tem um problema de drogas Também Na porta das escolas Complicado Alfredo É o que você disse Muito bem Enquanto aqueles Vão para a escola Tentando buscar Um futuro melhor Tem esses aí Que sempre aprontam E tentam levar Ainda mais pessoas Para o crime Principalmente Os jovens E as crianças Infelizmente Ana Segunda-feira Tivemos problemas Já em uma escola Com dois marmanjos Dois adultos De 19 anos Um ainda trabalha E eles estariam Pulando o muro Da escola Fazendo algazar Dentro das salas de aula Mexendo nos materiais Dos alunos Causando pânico ali Para alunos Professores E funcionários Ao serem repreendidos Pelos diretores Ameaçaram Quis bater boca Bater de frente Cantar de galo Acreditando Que eles acham Ser o dono do terreiro Agora Desta vez Uma munição Já tivemos Aquele caso Lá na escola Do Parque São Carlos Quando Um adolescente Teria entrado Numa festa infantil Uma festa Do dia das crianças Para as crianças Com um simulacro De pistola O que causou Um alvoroço Uma movimentação Da polícia militar Infelizmente A gente vê Que a juventude Está tomando Alguns caminhos Alguns jovens Estão tomando Alguns caminhos Que infelizmente Traz pânico Insegurança E é claro Receio para os pais Que confiam Em deixar os seus filhos No colégio Para os profissionais Que vão trabalhar Agora saindo da pandemia E já voltando A ter o contato Próximo com os alunos Ter aquele momento Ali na sala de aula Com os alunos Sem saber o que Os aguarda Já encarando Essa situação Sem saber Qual vai ser A próxima surpresa Alfredo Neto Inclusive A nossa ouvinte Aqui internauta Catiuça Zambuja Ela diz Olha bom dia Não mandei minha filha Para aula hoje Ela estuda nessa escola Ou Catiuça Pois é Os pais ficam preocupados Com essa situação Alfredo Porque daí Já é uma situação Mais grave Contra munição Armas Essas coisas E os pais Ficam realmente Preocupados Tá certo Alfredo Mais alguma informação Do setor policial Não Ana Tivemos pequenas ocorrências Apenas alguns acidentes Alguns registros de furtos Nas delegacias Mas ocorrências De grande complexidade Que chamaram a atenção Foram essas ruas O SIG Que recuperou Sete aparelhos celulares Sete pessoas Foram presas E depois liberadas Para responder Processo de liberdade Por receptação Já fico alerta Para quem está precisando Comprar um aparelho celular Uma bicicleta Um veículo O que quer que seja Garanta a certeza Peça nota fiscal Faça um rastreio Pergunte Em uma delegacia Se existe uma queixa De furtos Sobre um produto Semelhante àquele Verifique Numeração de placa Chassi Garanta a segurança Porque às vezes A vantagem que você vai levar Comprando algo barato Vai ser o prejuízo Que você vai ter que gastar Com defensor público Advogado Ou outra coisa que seja Para poder responder Um processo E esse armamento É recolhido Em uma escola estadual Aqui de Três Lagoas Uma munição de fusil Se já é difícil Para quem trabalha Com armamento Para quem trabalha Com segurança Essas coisas Conseguir munição Que seja legalizado E de pequeno calibre Que seja o 38 Ou 9 milímetros Imagina como Que é Que um adolescente Ou um adulto Consegue adquirir Uma munição de fuzil E levar para a escola Com certeza Já desconfiado Que seria pego Abandonou No sanitário Do colégio Ali Esse material recolhido Ana Tá certo Alfredo Muito obrigada Pela tua participação A Catilça Está dizendo que sim A filha dela Estuda nessa escola Que essa munição Foi encontrada E ela não mandou a filha Para a escola não Com medo Né Catilça E quem não fica Qual o pai Que não fica com receio Né minha querida Obrigada pela audiência Viu Vamos ao vivo Com o Flávio Veras Às 7 horas e 10 minutos 7 e 10 O Flávio chega Com informações Para a gente agora Da saúde Porque amanhã Tem ação Tem atendimento De graça Aí para a população Flávio Bom dia Novamente para você Bom dia Ana Cristina É isso mesmo A ação vai ser realizada Aqui na praça Do bairro JK É em alusão Ao dia mundial Da saúde Mais hiperdia Viu O pessoal vai ter Vários serviços Aqui viu Ana Cristina Eu vou citar alguns Verificação de sinais vitais Renovação de receitas Roda de conversa Orientações Distribuição De kit bucal De kit para higiene bucal E também distribuição De mudas Viu Ana Cristina A gente sabe também Que a arborização Também é uma questão De saúde A gente que trabalha Na rua sabe O quanto é maravilhoso Ter aquela árvore Aquela sombrinha ali Para a gente dar Aquela descansada Enquanto a gente está Na rua Então portanto Vai ter todos Esses serviços Aqui acontecendo Na praça JK O objetivo Segundo a Secretaria De saúde Daqui do município É fazer o que É orientar a população De como fazer Uma atividade física E sair do sedentarismo Viu Ana Cristina Muita gente Fica no sedentarismo Porque não tem Esse tipo de orientação Então Importante É estimular A atividade física E eu volto E eu volto com você Aí os estúdios Pois é Exatamente Flávio Então vai acontecer Na praça Do JK Que fica atrás Da clínica Da criança Todos esses atendimentos Vai ser amanhã Só no período Da manhã Né Flávio Isso Ana Cristina Eu esqueci de citar Mas é das 8 Às 11 Da manhã Essa atividade E todos esses serviços Que eu acabei de citar Disponíveis aqui Tá certo Flávio Obrigada pela tua participação Gente Então amanhã Tem atendimento Né Esses atendimentos Que o Flávio Da criança 7 horas e 12 minutos Agora 7 e 12 A Lindaura Pereira Costa Ela diz Olha Bom dia Que absurdo Sobre a munição Encontrada no banheiro Da escola É muito grave isso Nossos filhos Correndo risco Pois é Né Lindaura É complicadíssima A situação E os pais Ficam realmente Preocupados E com toda razão 7 horas e 13 minutos Agora 7 e 13 E o que também Tem gerado Muita preocupação Gente E transtorno São os escorpiões Viu É isso mesmo No Jardim Itamaraty Aqui em Três Lagoas Os escorpiões Estão tirando Sossego Dos moradores Aquele escorpião Tipo vinagre Sabe Conhecido como Escorpião vinagre O Israel Espíndola Esteve por lá E conversou com os moradores A gente vai acompanhar A reportagem agora Dona Roseli Aparecida Botelho Está apreensiva Com aparecimento Constante Desse tipo De aracnídeo O escorpião Vinagre Ela reside No Jardim Itamaraty A casa Onde mora Com o marido E o neto Está cercada De terreno Baldio E com mato alto Para a cozinheira Esse mato alto Tem favorecido O aparecimento De vários animais Peçonhentos E alguns animais Indesejáveis Muito bicho Muito escorpião Estou achando Direto Portanto ali no fundo Tem uma morada De Como é que chama o nome Do que bicho? Jabreti? Gambá? Tem gambá Tem no fundo Direto Direto Veja a diferença De um terreno Onde o proprietário Cuida E o outro Completamente abandonado Ficou claro Que o abandonado Traz prejuízos Para a comunidade local Basta olhar Para o muro Do vizinho Instalando Concertina Para se proteger Da bandidagem E o problema Se repete Aqui no Jardim Itamaraty Todos nós sabemos Que terreno Baldio sujo Serve também De abrigo Para a bandidagem Mas a dona Roseli Meios está com medo É do escorpião Vinagre Porque o aparecimento Desse aracnídeo É grande O escorpião Que tem aparecido Na casa de dona Roseli É desta espécie O vinagre Ela conta Que já encontrou Em vários cômodos Da residência No meu quarto Eu já achei escorpião Vinagre Naquele grandão No quarto Na cozinha Já achei Direto eu acho Vinagre aqui É o que mais tem Aqui é o vinagre Mas o médico veterinário Everton Ottoni Do CCZ Explica que esse tipo De aracnídeo Prefere ambientes Escuros e úmidos Para sua reprodução Os escorpiões Eles querem um lugar Fresco E longe Da abrigo da luz Para se reproduzir Que ele vai se sentir Segurança Por exemplo Debaixo de tambores Na via de esgoto Que é atrás Do alimento dele Que é as baratas Debaixo de Um monte de telha Acumulado Blocos Dentro de pedais De calçada Que ele tenha Possa entrar Que esteja quebrada Madeiras De fogão de lenha Por exemplo Amontoada Ele vai entrar Vai esconder Carvão Entulhos também Esses tijolos Quebrados Tem um espacinho Entrou de baixo É ali que você Vai encontrar Esses escorpiões Não Você não vai encontrar Um escorpião De baixo De uma moita De capim Às vezes Que está Com toda a vida Verde ali Não é um esconderijo Para ele Ele quer algo Mais do que isso Então quer dizer As roçadas São importantes Mas o que se encontra Nos terrenos baldios Se encontra tijolos Se encontra Tem terrenos Que está cheio de sujeira Então não é simples Um terreno baldio Com capim Então é isso Eles querem Total segurança Para a reprodução Essa época de chuva É onde a época Se reproduzem mais Então eles querem Achar esses locais Propícios Para se reproduzir As caixinhas de gordura Ainda mais se tiver vazão Aquelas que levantam E de repente As pessoas Sempre estão limpando E dá para ele entrar E sair Mesmo no ambiente externo Quanto na rede de esgoto É isso E ali que ele vai estar Ali que você vai encontrar Se ele estiver Infestado ali No seu quintal Ou ali na sua região De acordo com O médico veterinário Do Centro de Zoonose De Três Lagoas De janeiro a março De 2022 Foram 79 reclamações 74 imóveis visitados 31 acidentes Envolvendo humanos Quando o escorpião pica Uma pessoa E 11 doações Vale ressaltar Que apesar do tamanho O escorpião vinagre Não é venenoso Diferente do escorpião Titus serrulatus Esse menorzinho Esse menorzinho De cor amarelada Esse sim É perigoso E pode levar Até a morte É o vinagre O primeiro que eu encontrei Na minha residência Na região Quando tinha muita sujeira Num área Já periurbana Ali Tinha muita madeira Muita coisa Do lado da casa E sempre aparecia Esse vinagre Ele vai vir de vários tamanhos Porque pode ser filhote Mas ele é super assustador Tem essa característica Muito feia E se alguém chegar Pisar nele Vai subir aquele cheiro De vinagre Aquele ácido No ar Mas ele pica Mas ele não é De risco A saúde humana Agora o pequenininho Amarelinho Que é o que mais encontra O que a gente mais tem Acidente na cidade Mais reclamação É esse amarelinho Que é o titus serrulatus Esse é de grande risco A saúde humana Ainda mais se for Crianças Ou idosos Que aí o risco Pode ser Maior ainda Se acontecer Esse acidente Com algum animal desse Procurar imediatamente A unidade de saúde Mais próxima da região O veterinário do CCZ Ressalta que não existe Um veneno para escorpião E a melhor prevenção É manter os terrenos limpos Então os cuidados É se prevenir É fazer a profilaxia Para que não tenha o acidente Para que esse animal Não se instale Na sua residência No seu quintal Então pelas vias De esgoto Por exemplo Onde sai água do chuveiro Colocar aquele que fecha O ralinho que você fecha A pia da cozinha Fechar também Colocar o ralo que fecha As tampas das pias De lavar o rosto Aquelas tampinhas No tanque As caixinhas de gordura Ficar bem chumbadinha As portas Se ele vir pelo chão Colocar aqueles travesseirinhos Que tem dois Um de cada lado Que a porta Comprar um pouquinho mais largo Que ele ficar bem apertadinho No final da porta E na base Ali da dobradista Ou aqueles rodinhos Que prega Ou aquela cobrinha Que você encosta Tudo isso vai evitar Que ele venha E passe por baixo De sua porta Também no quintal Se for um quintal sujo Se tiver calçadas quebradas Fazer o conselho Dessas calçadas Para que não seja Ambiente dele Entrar e fazer A sua morada A sua reprodução Os muros Se tiver Sem reboco Tudo bem Mas que não esteja quebrado Bem chapiscadinho Para que não tenha Nenhum vão do bloco Quebrado Que ele possa entrar E se esconder Sem madeira acumulada No quintal Sem telha acumulada Sem bloco Nada de sujeira Se tiver uma casa Com dignidade De se morar Com limpeza Não importa Se ela seja simples Média ou luxuosa Mas ela tem que estar Limpa Organizada E isso tudo Vai prevenir De que esse animal Não chegue até Essa residência 7h20 Pois é gente Tá aí então As orientações Também Do Everton Muitos moradores Reclamando Do surgimento De escorpiões De vários insetos Por conta Desses terrenos baldios 7h20 Agora 7h20 Mudando de assunto Agora Gente olha Pela primeira vez Na história Do Legislativo De Três Lagoas Foi aberta Foi criada Na verdade Uma comissão De ética E decoro Parlamentar Essa comissão A gente vai analisar Os processos Envolvendo Os vereadores Na sessão Desta terça-feira Foi definido Os integrantes Da comissão De ética E decoro Parlamentar Da Câmara Municipal De Três Lagoas O escolhido Para presidir A comissão Foi o vereador Adriano César Rodrigues O sargento Rodrigues Do União Brasil Nós durante a sessão Pedimos a suspensão Da sessão Para o nosso presidente Doutor Cassiano Maia Suspensão Por cinco minutos Onde reuniu Os membros Dessa comissão De ética Que é eu Vereador Doutor Paulo Verão O vereador Silverado A vereadora Charlene E a vereadora Evaldo Nós reunimos Lá no nosso gabinete E ficou decidido Nós decidimos lá Quem é o presidente E o vice E os membros Da comissão Então ficou decidido Que eu fiquei como presidente Da comissão de ética Vice ficou a Charlene E os membros Doutor Paulo Verão Vereador Silverado E vereadora Evaldo Reis A comissão de ética E decoro parlamentar Foi instituída Por meio de projeto Aprovado no final Do ano passado E nas últimas Duas sessões ordinárias Os vereadores Decidiram instituir A comissão E definir os integrantes Diante das polêmicas Ocorridas Nas últimas sessões Inclusive Com vereadores Chegando A ofender O próprio colega O conselho De ética Foi instituído Após polêmicas Envolvendo vereadores Durante discurso No plenário Da casa A partir de agora Segundo o presidente Do conselho As sessões Poderão transcorrer De uma maneira Mais tranquila Segundo o presidente Da comissão Existem sete processos Tramitando na câmara Contra a conduta De vereadores E o próximo passo Segundo ele Será analisar Esses processos Que já estavam Sendo apurados Contra os parlamentares Os próximos passos Ana Tem alguns processos Parados nessa casa Cerca de sete processos Já de denúncia Contra vereadores Será encaminhado Para essa comissão De ética A gente vai analisar E juntamente com o jurídico Desta casa A legalidade De nós estarmos Apurando Essas transgressões Que ocorreu Antes da comissão De ética Se tiver a legalidade Nós vamos apurar Dar resposta A população E vamos apurar E todas as denúncias Que chegar contra vereadores A gente vai estar apurando Vai estar analisando Temos várias ferramentas Como suspensão De mandato Sem remuneração A suspensão De todo o gabinete Daquele vereador Podendo chegar Numa gravidade Até a perca do mandato Se caso feriu Um decoro parlamentar Adriana explicou Que a falta de ética E quebra de decoro Ocorre não apenas No plenário Das sessões Mas fora da câmara Também O vereador Tem que ter seus limites Não pode chegar Invadindo uma repartição pública Falando que ele é Um fiscalizador Com desrespeito No local de trabalho Das pessoas Invadindo alguns locais Que nem pode Então o vereador Tem um limite Ele é legislador Ele é fiscalizador Mas ele tem os seus limites E ele tem que se policiar melhor Então tem que ter respeito Tem que ter respeito Com a população Respeito dentro dessa casa E a gente vai ser Bastante rigoroso Já deixo o recado Para a população Se caso o vereador Que você colocou aqui Para te representar Ele cometer A falta da ética Ele vai ser punido sim E se ele cometer Uma gravidade Muito grande Pode sim perder O seu mandato Então o vereador Tem que ter sua responsabilidade E ter o respeito Sete horas e vinte e quatro minutos Agora sete e vinte e quatro Este é o RCN Notícias Muito obrigada a todos Que estão na sintonia Que estão participando Interagindo Mandando recadinho Comentando sobre os assuntos Que estamos abordando A Maria Aparecida Medeiros Na audiência Muito obrigado A Rosana Batista Estelita Nazarte Também Ezequiel Colardi Também está aqui comigo Muito obrigado Pela audiência Pela interação O Alexandre Garcia Também está na sintonia Pessoal mandando recadinho Pelo nosso WhatsApp Também Muito obrigado Pessoal reclamando De terrenos baldios A gente já está repassando Para o pessoal Da prefeitura Tá bom? Para vocês que estão mandando Essa questão dos terrenos baldios Aqui para a gente Deixa eu ver Quem mais mandou O recadinho Aqui também O Ribamar Muito obrigada Viu o Ribamar Ele diz Bom dia Ana Estou sempre ligada No trabalho de vocês Ótimo programa de jornalismo Ribamar Muito obrigada Viu o Ribamar Pela audiência A Neuraci Do Jardim Oiti Também na sintonia Obrigada Neuraci Você e seu esposo Sempre acompanhando O nosso jornal Um ótimo dia para todos 7h25 Antônio Luiz Tem um recadinho Bacana para a gente Agora Antônio Luiz E um recado Muito especial Que tem a ver Com a sua saúde No pronto atendimento De convênios Do hospital auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar Na sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 convênios Atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe aí Há mais de 102 anos Oferecendo saúde E qualidade Para três lagoas E região Ana 7h26 Minutos 7h26 Quero mandar um abraço Aqui também Para a Lívia Carolina Ela diz Bom dia Ana Amo seu programa Não perco nenhum Estou ligadinha Aqui na Fazenda Obrigada Olivia Obrigada minha querida Pela audiência Pela sintonia Só manda um endereço O nome da fazenda Para a gente falar aqui Na verdade O nome da fazenda Para a gente divulgar aqui De qual fazenda Você está acompanhando O nosso jornal Obrigada Viu minha querida Pelo carinho A Neide Antunes Também Ela diz Bom dia Ana Bom trabalho para você Obrigada Viu Neide Para você também Uma excelente quarta-feira Para todos vocês Que estão na sintonia 7h27 Antônio Luiz Nós falamos agora A respeito da Comissão de ética Da Câmara Já que estamos falando Em política 2020 é ano de eleição 2022 é ano de eleição Esse ano Vamos ter eleições gerais Para escolher Presidente da República O seu vice Governador e seu vice Deputado estadual Federal e senador E alguns nomes Já se colocam aí Como pré-candidatos Tanto para o governo do Estado Para disputar uma vaga Na Assembleia Legislativa Na Câmara Federal E aqui em Mato Grosso do Sul Gente O ex-governador Zeca do PT Diz que não vai mais Disputar o governo Do Estado Viu É isso mesmo Viu gente Em nota divulgada A imprensa A assessoria aí Do PT Aqui em Mato Grosso do Sul Confirma que o Zeca Desiste Viu A executiva estadual Do PT Reuniu Nesta terça-feira E foi informada Que o ex-governador Zeca do PT Por razões pessoais Está retirando Sua pré-candidatura Ao governo de Mato Grosso do Sul Diante disso Essa executiva Informa Que ouvindo Todas as forças Políticas internas Do PT Irá nos próximos dias Apresentar Uma nova pré-candidatura Ao governo estadual Durante os últimos meses Diz a nota Conseguimos construir Chapas representativas Para deputados Estaduais e federais Temos três pré-candidaturas Ao Senado Iniciamos a elaboração Do nosso programa de governo E estamos num forte processo De mobilização Com os nossos encontros regionais E a criação dos comitês populares De luta e resistência Demonstrando a força E a disposição da militância Ainda segundo a nota Destacamos ainda A necessidade de uma aliança No campo progressista Democrático e de esquerda Para garantirmos Um palanque forte Para o nosso projeto nacional Liderado pelo presidente Lula Ainda segundo a executiva do PT Em nota Reafirmamos, portanto Que o PT irá apresentar Uma pré-candidatura Ao governo do Estado Que será construída Com diálogo E serenidade Sabendo da responsabilidade Em contribuir Para o fim do retrocesso Em que o país se encontra Está aí então A executiva estadual do PT Confirmando Que o Zeca Não é mais Pré-candidato Ao governo do Mato Grosso do Sul O Zeca Que já foi governador Do Estado Por dois mandatos E nesse ano Disse que disputaria O governo Mas o Zeca Já tinha falado Lá atrás Que ele poderia Desistir da sua Candidatura Em prol De uma aliança De uma união Isso visando A candidatura Do Lula Que esse é o principal Objetivo do PT Fazer com que o ex-presidente Lula Retome A presidência Do Brasil E por conta disso O Zeca Já havia dito Olha se for necessário Apoiar um outro candidato Do outro partido Em troca de apoio Para a candidatura Do Lula Eu vou fazer assim E assim aconteceu Provavelmente o PT Por mais que o PT Coloque aí Que vai ter candidato Vai lançar um outro nome O PT deverá apoiar Outra pré-candidatura E esse partido Certamente Deverá fazer uma aliança Com o PT nacional 7 horas e 30 minutos Agora 7 e 30 Vamos no intervalinho Já já a gente volta Para falar de uma audiência Importante Viu gente Que vai debater Acessibilidade Vai debater assuntos Importantes Para os deficientes físicos Já já a gente fala Sobre isso RICN Notícias Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Para você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RICN Notícias Empresário Agora o papo é com você Faça parte do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 Empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte do nosso time Faça parte da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas Ela está de volta Um dos melhores eventos De churrasco Que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN De comunicação E vertente agropecuária Apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir Um evento com muito Muito fogo de chão Estamos preparando Um evento Como você nunca viu Shows regionais Mais de 10 estações De carne premium E muita diversão Dia 16 de abril Na instância Papilom Todo trabalhador Ele almeja Ter o pedacinho de terra Titulado Hoje nós estamos Com 16 anos De assentado Então há 16 anos Esperando esse título E não veio O governo federal Está entregando Títulos de propriedade Em um dos maiores Assentamentos do Brasil O Itamaraty Mais de 9 mil famílias Serão beneficiadas Em Mato Grosso do Sul Saiba mais Sobre a regularização Fundiária Acessando gov.br Barra Incra A gente vai ser Dono do pedacinho De terra Governo federal Pátria amada Brasil No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 médicos Clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No centro de especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar A sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde De qualidade Para Três Lagoas E região RICN Notícias 7 horas e 33 minutos 7h33 Gente, vai acontecer aqui em Três Lagoas Uma audiência pública Para debater aí Assuntos voltados para os deficientes físicos Melhorias O que pode ser melhorado Para os deficientes físicos Vai debater vários problemas Que os deficientes físicos encontram Esse encontro vai acontecer aqui em Três Lagoas Neste mês Segundo dados da Organização Mundial de Saúde Cerca de 10% da população Possui algum tipo de deficiência No Brasil Cerca de 45 milhões de pessoas Têm algum tipo de deficiência Embora não se tenha números De quantos deficientes existem em Três Lagoas Basta andar pelas ruas da cidade Para se deparar com algum cadeirante Ou portador de algum tipo de deficiência física Apesar dos avanços em relação à acessibilidade Ainda existem estabelecimentos e locais Com condições básicas para a circulação Dessas pessoas E esses são alguns dos assuntos Que serão debatidos em uma audiência pública O evento para se discutir As políticas públicas Voltadas para os deficientes físicos Vai acontecer aqui no plenário Da Câmara de Vereadores de Três Lagoas E será aberto a toda a comunidade O anúncio desta audiência pública Foi feito pelo vereador Antônio Empeco Júnior Na sessão desta terça-feira Da Câmara Municipal Programa MS Acessível Que é por meio da Subsecretaria de Políticas Públicas Para Deficiente Físico O Governo do Estado vai estar organizando Esses encontros Serão em oito regiões do Estado Três Lagoas vai sediar o encontro O primeiro encontro no dia 25 de abril Aqui na Câmara Municipal Das 13 às 17 Chamando todas as nossas autoridades E os gestores Prefeitos, secretários, coordenadores Das regiões que compõem a Costa Leste Ou seja, mais dez municípios Para estar fazendo palestras Levando informações, trazendo esclarecimento E também ouvindo toda a população Para discutir política pública E depois alocar recursos Que possam contemplar A gente vai também fazer visitas técnicas E vai abrir depois rodas de conversas E a equipe toda da Subsecretaria Vão ficar aqui pelo menos mais dois dias Na cidade, inclusive vindo Aos órgãos de imprensa Para levar as informações e esclarecer Então é um momento muito importante Para Três Lagoas Eu fico muito feliz De ter participado de todo esse processo Desde o início Apresentando projetos Indicações Que se transformaram em realidade E que realmente Fazem a diferença E ajudam as pessoas Que têm essa deficiência Tonhão falou da importância Das políticas públicas Voltadas para os deficientes Eu vou dizer que nunca Nós teremos algo 100% suficiente Nós vamos sempre precisar Evoluir, melhorar e ampliar Esse tipo de serviço E são sim Centenas e centenas De pessoas Que têm deficiência física Que precisam As portadoras E necessidades especiais Que precisam realmente Desse amparo E dessa ajuda Do poder público Mobilidade urbana É fundamental Também Aí vai estar discutindo Inclusive uma das palestras Sobre essa questão Da acessibilidade E aí nós temos também Discutir políticas inclusivas 7 horas e 36 minutos Um assunto muito importante A gente já conclama Convida os deficientes físicos Enfim, as pessoas interessadas Neste assunto Será dia 25 agora de abril No plenário da Câmara Municipal Aqui de Três Lagoas É uma audiência pública O governo do estado Está com um programa Muito importante Para discutir essas questões Está acontecendo em várias regiões Do estado E agora chegou a vez Aqui da região leste A região de Três Lagoas Receber esta audiência pública Então dia 25 de abril Você que tem alguma sugestão Alguma ideia Alguma reclamação Algo que possa contribuir Com os deficientes físicos Para melhorar o dia a dia Dos deficientes físicos Fica aí o convite então Para que você possa participar Dessa audiência pública A gente sabe que Houve avanço sim Para a categoria Principalmente nessa questão De acessibilidade Mas falta muito ainda Ainda falta muita rampa Muitos locais Para garantir um acesso Mais fácil Para essas pessoas Então se você tem algo Para colaborar Para contribuir Para essas pessoas Compareça na audiência pública Dia 25 de abril 7 horas e 38 minutos 7h38 Falando agora sobre saúde Gente Um novo estudo divulgado Nesta semana Mostra mais uma vez O quanto as vacinas Usadas no Brasil Contra a covid-19 São eficazes E capazes de aumentar A proteção Contra a reinfecção A gente vai entender Um pouquinho melhor Sobre este assunto Na reportagem agora Da Tati Simon A imunização Com as vacinas Contra a covid-19 Utilizadas no Brasil Aumenta a proteção Mesmo em pessoas Que já se infectaram Com o coronavírus Antes Isso é o que mostra Um estudo publicado Em uma revista científica Por pesquisadores Da Fiocruz O estudo indica Que a vacinação Reduz principalmente A ocorrência De hospitalizações E de mortes Mas afinal O que diz a pesquisa? Foi constatado Que a efetividade Dos imunizantes Contra a internação Ou morte 14 dias Após a conclusão Do esquema vacinal Foi de 81% Para a Coronavac 89% Para a AstraZeneca 57% Para a Janssen E 89,7% Para a Pfizer O estudo Analisou adultos Entre 30 E 45 anos De idade O artigo Também destaca A importância Da segunda dose Pesquisadores Sustentam Que muitos países Recomendam Que uma dose É suficiente Para indivíduos Que já foram infectados Alguma vez No entanto O estudo Constatou Que uma segunda dose De Coronavac AstraZeneca E Pfizer Garantiu Uma proteção Adicional Bastante significativa Contra infecções Sintomáticas E também Contra casos Mais severos Da doença O médico Da família Da rede pública De Três Lagoas Vinícius Neves Concorda Com a eficácia Dos imunizantes Disponíveis Em todo o país Ele mostra Para a gente O efeito Muito positivo Da vacinação O quanto Ela conseguiu Diminuir os casos Principalmente Os casos graves E as internações E mostra também O quanto as vacinas São seguras Os efeitos colaterais Têm sido muito raros Muito leves E efeitos colaterais Graves Também muito raros Raríssimos Mostra também Inclusive O quanto É muito mais perigoso Você pegar a covid Correr o risco De se internar Do que De tomar a vacina A vacina vale Muito mais a pena Do que correr esse risco Desde janeiro Do ano passado Quando iniciou A campanha De imunização Em Três Lagoas Quase 260 mil doses Foram aplicadas Mais de 99 mil E 400 moradores Estão vacinados Com as duas doses Contra a covid 7 horas e quarenta e um Tá aí né gente A importância Então da vacinação Se você não tomou A vacina Contra a covid Gente Procure uma unidade De saúde Tem muitas pessoas Que só tomaram A primeira dose Não tomaram A segunda A terceira dose Ou se você não tomou Nenhuma dose Vá tomar Gente Tá aí E a importância Da vacina 7 horas e 41 minutos Vamos a mais um intervalinho E a gente já volta Com mais informações É rapidinho Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor compra Pra você A CITL Associação Comercial E Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Construir Construir é mais que vender Os produtos Para sua construção Ou reforma Construir é participar É estar ao seu lado Em todos os momentos Na Estoque Você encontra Todos os materiais Que precisa Para sua obra Com as melhores ofertas Estoque materiais De construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3.565 Telefone 3522 0454 Venha construir Com a gente No pronto atendimento De convênios Do Hospital Auxiliadora Você encontra Tudo o que precisa Para a sua saúde São cerca de 15 Médicos clínicos E também especialistas 24 horas Todos os dias No Centro de Especialidades Médicas Você encontra Médicos especialistas E equipe multidisciplinar À sua disposição Para oferecer O melhor tratamento São mais de 20 Convênios atendidos Além do particular Com suporte completo Do hospital Que existe Há mais de 102 anos Oferecendo saúde De qualidade Para Três Lagoas E região Todo trabalhador Ele almeja Ter um pedacinho de terra Titulado Hoje nós estamos Com 16 anos De assentado Então há 16 anos Esperando esse título E não veio O governo federal Está entregando Títulos de propriedade Em um dos maiores Assentamentos do Brasil O Itamaraty Mais de 9 mil famílias Serão beneficiadas Em Mato Grosso do Sul Saiba mais Sobre a regularização Fundiária Acessando Gov.br Barra Incra A gente vai ser Dono do pedacinho De terra Governo federal Pátria amada Brasil Empresário Agora o papo é com você Faça parte Do maior movimento Empresarial da região E coloque o nosso comércio Entre os mais fortes Do Mato Grosso do Sul Além dos mais de 90 anos De história A nossa associação Coleciona feitos Fazendo de Três Lagoas Uma das cidades Que menos fecharam Durante a pandemia Tudo isso Aliado aos diversos Serviços e benefícios Que você Empresário Tem à disposição E claro Uma rede de networking Com mais de 300 Empreendedores Pronta para fazer O seu negócio Crescer ainda mais Faça parte Do nosso time Faça parte Da Associação Comercial Industrial De Três Lagoas RCN Notícias Sete horas e quarenta e quatro minutos Sete e quarenta e quatro Gente, na sessão de ontem Da Câmara de Vereadores Aqui de Três Lagoas Foi aprovado O título de cidadão Três Lagoense Para o diretor administrativo Do Hospital Auxiliadora O Marco Antônio Caldeirão A propositura É do vereador André Bittencourt Do vereador Tonhão E do vereador Sargento Rodrigues O Marcos Caldeirão Que é o diretor Do hospital Ele que é de outra cidade De outro estado Mas já está aqui Em Três Lagoas Prestando relevantes trabalhos Em prol do Hospital Auxiliadora Vai receber esta homenagem Da Câmara de Vereadores Aqui de Três Lagoas Eu conversei com o vereador André Bittencourt Que falou sobre esta homenagem Ao diretor do hospital O Marcos Caldeirão Já está aqui há cinco anos Tem grande serviço Prestado pelo Hospital Auxiliadora Um hospital que todos sabem Filantrópico Que depende do seu administrador Pangariar recursos Para que ele possa atender A população treslagoense E ele tem feito isso Com muita gana Com muita sabedoria Com muita credibilidade O hospital de cinco anos para cá Teve uma revolução Na sua estrutura física Na sua estrutura de médicos Na sua estrutura de funcionários Então isso o credencia Para estar hoje Se tornando cidadão treslagoense Foi aprovado Agora é só fazer entrega Mas a entrega é formalidade Mas hoje ele é Indigno Cidadão treslagoense Até porque ele deu Credibilidade ao hospital Até para conseguir emendas Recursos Fez inúmeros trabalhos Para que isso pudesse acontecer O hospital A gente que acompanha A situação do auxiliador A gente vê que houve Muitas mudanças E melhorias nos últimos anos Sim Ele conseguiu transformar O hospital auxiliador Num hospital referência De fato Antigamente era referência Porque era o único hospital Agora ele é referência Realmente pelos seus tratamentos Pela sua estrutura física Hoje você não consegue Distinguir o SUS Da ala particular Da ala de convênio De tão grandiosa Essa administração E também Como já foi dito na sessão Nunca um administrador Conseguiu trazer tantos recursos Para a Tres Lagoas Isso pela sua credibilidade Pelo trabalho desempenhado E pelos novos números Dos últimos cinco anos Que ele apresentou Para quem Para os parlamentares Que destinam a verba Para a Tres Lagoas Tá aí então Marco Antônio Caldeirão É o mais novo Cidadão treslagoense Agora são 7 horas e 46 minutos 7h46 E atenção Os trabalhadores Viu gente O Ministério do Trabalho Liberou o saque Do abono salarial De 2019 Viu Trata-se de um benefício Esquecido aí Por trabalhadores Que pode ser perdido Caso o trabalhador Não compareça Para sacar Cerca de 320 mil Trabalhadores Que não sacaram O abono salarial De 2019 Podem agora Pedir a retirada Dos valores De acordo com o Ministério do Trabalho 208 milhões E meio de reais Foram esquecidos Pelos trabalhadores Que deveriam ter feito O saque Até 30 de junho Do ano passado E deixaram em suas contas Essa grana O Josiel Já sabe o que fazer Com o dinheiro extra No bolso Pagar passado Minha família Vindo da Bahia Para cá Quantas pessoas? Quatro O dinheiro vai dar certinho? Dá Faz tempo que não vê a família? Sete meses Meu Deus O senhor está aqui por quê? Trabalho? Trabalho 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 com o quê? Sou pedreiro E agora vem Mulher, filhos É, vem minha família Ai, que bacana É, dá para ajudar E o Wesley Que pretende Colocar as contas Em dia Eu vou investindo No meu aluguel Colocar as parcelas Em dia Isso Eu acho que eu tenho Umas Umas cinco Um cinco meses dele Vai dar uns 500, 600 reais Vai dar para quitar? Vai Pegar Essa quantia Resolver Essa Esse débito Em atraso E vida que segue De novo Quem optar pelo saque Presencial Deve vir até aqui Até a casa do trabalhador Que é onde funciona Como posto de atendimento Do Ministério do Trabalho E daí deve solicitar A abertura de recurso Administrativo Para o reenvio Do valor A Caixa Econômica Federal No caso de PIS E para o Banco do Brasil No caso de servidores públicos Do PASEP Mas afinal Quem tem direito Ao benefício? Todo trabalhador Inscrito no PIS-PASEP Há pelo menos Cinco anos E que tenha Trabalhado formalmente Por no mínimo Trinta dias No ano base Considerado Para apuração Com remuneração Mensal Média De até dois salários Mínimos Também é preciso Que os dados Tenham sido informados Corretamente Pelo empregador Pelo empregador Na RAIS O valor do abono É proporcional Ao período Em que o empregado Trabalhou com carteira Assinada Naquele ano Quem trabalhou Por 12 meses Com carteira assinada Recebe o salário mínimo Integral Que atualmente É de R$ 1.212 O abono Salarial esquecido Também pode ser pedido Pelo telefone 158 Ou pelo aplicativo Carteira de trabalho Digital Além da forma presencial Tá aí então Atenção Os trabalhadores Não vamos esquecer Se abono não Ajuda Não vai deixar Voltar dinheiro Para o governo Não Uma crise dessa Qualquer dinheiro Ajuda 7h49 Gente eu quero mandar Um abraço Aqui também Para a Laura E para o Gabriel Gente Eles são fãs Do RCN Notícias Mandaram uma foto Para a gente Inclusive A Laura E o Gabriel Mãe e filhos E filho Acompanhando O RCN Notícias Obrigada Laura Cristina E também Ao seu filho Gabriel Pelo carinho E pela audiência Viu Também que mandou Uma foto Para a gente Agora Que pelo WhatsApp Da Cultura E da TVC É o Daniel Acácio Olha aí O Daniel Trabalhando Já mandou Uma foto Para a gente Ele está O que? É numa máquina Antônio Luiz? Parece que está Dentro de um trator Um trator Obrigada Daniel Pela audiência Todos os dias O Daniel Está sempre na sintonia Esse é o Daniel E antigo Ele já acompanha O nosso trabalho Há muitos anos Uma vez ele trouxe Até manga Aqui para mim O Daniel Quando chegar o período De manga Lembra da gente De novo Daniel Um abraço Meu querido 7h50 Também na sintonia Margarete Lopes Já mandou Recadinho Para a gente Aqui na audiência Na sintonia Tem um morador Aqui reclamando Que a rua dele Está escura Também Lá no OT No OT Residencial OT 19 Lote 1 Onde que fica Residencial OT? Eu não sei Mas qual é Para onde que fica Para você que mandou Esse recadinho Para a gente Aqui A Célia Residencial OT Lote 1 Eu não sei Onde que fica Esse bairro Acho que fica Ali na região Dos prédinhos Do novo oeste Acho que é aquela região Ali Salvo engano Eu acho que é Se eu não estiver enganada Ele está reclamando Que a rua lá Está escuro E ele está pedindo Inclusive o nome Da empresa Que está prestando Esse serviço Da iluminação pública A gente vai passar Aqui o contato Viu meu querido Vamos entrar em contato Com a empresa É perto dos prédinhos Lá Perto do novo oeste É isso mesmo É residencial OT Aquele bairro ali Foi vendido uns lotes Algumas pessoas Já construíram Outras ainda não Fica naquela região Do novo oeste Aqui de Três Lagos E ele está reclamando Que lá A rua está escura Atenção né Prefeitura Essa empresa Que venceu a licitação Para fazer a substituição Das lâmpadas De manutenção Vamos dar uma passadinha Nessa região Da cidade Os moradores Reclamando De lâmpadas escuras A Célia está dizendo Que é isso mesmo É nessa região É isso aí né Célia Obrigada Viu minha querida Pela audiência Daniel Acaça Diz estamos juntos Né Daniel Obrigada pela audiência Viu meu querido Quem mandou recadinho Aqui para a gente Também É O Geraldo Leite Ele diz Bom dia Ana Fui no Banco do Brasil No centro Fui estacionar Na vaga do idoso Não consegui Pois tinha motos Estacionadas Achei uma vaga 100 metros longe Do banco Obrigada Viu O Geraldo Leite Pela audiência Olha que absurdo Gente Infelizmente Aqui em Três Lagos Ainda tem pessoas Que não respeita Os estacionamentos Que são destinados Para os idosos E para os deficientes físicos Ele até mandou Uma foto para a gente Peguei Antônio Luiz Ele mandou no WhatsApp Para a gente Essa foto Ele foi estacionar Vaga exclusiva Para estacionamento Ali dos idosos Estacionamento de carros E tinha duas motos Na vaga do idoso Do deficiente Do idoso ali Pode isso Três Lagos Não pode né Até quando Que as pessoas Vão continuar Desrespeitando Imagine o idoso Ter que andar Não sei quantos metros Um deficiente físico Porque a sua vaga Está ocupada Se a vaga já está ali Tem a placa Está sinalizado Que é para o deficiente Que é para o idoso Vamos respeitar Olha aí Duas motocicletas Numa vaga do idoso É um absurdo isso né Obrigada Viu meu querido Pela sua participação Pela audiência A gente vai chamando A atenção aqui Dos condutores De Três Lagos Para que possam respeitar A vaga de vocês Sete e cinquenta e três Agora Sete horas e cinquenta e três Minutos Gente 2022 é um ano De eleição A gente já falou Agora em há pouco Que o Zeca do PT Desistiu Da pré-candidatura Ao governo De Mato Grosso do Sul E nesse período Também vai chegando Período Para as pessoas Regularizarem O seu título De eleitor Porque para votar Tem que estar Com o título Regularizado E muitas pessoas Estão procurando Cartório eleitoral Aqui em Três Lagos Para regularizar Essa situação Ou para tirar O seu título Quem não tem ainda Enfim Para fazer transferência É importante Você eleitor Ficar atento Aos prazos Viu? Três Lagos Tem setenta e cinco Mil eleitores Aproximadamente De acordo com dados Do cartório eleitoral Da cidade No entanto Por ser um município Que recebe muita gente De fora Devido suas fábricas Ou faculdades Esse número Pode mudar A cada pleito Nas últimas eleições Presidenciais Que aconteceu em 2018 O número de alistamento Ou seja Aqueles eleitores Que não possuíam O título Foi de seiscentos e vinte e sete Do período de janeiro A março Daquele ano Já em dois mil e vinte e dois No mesmo período Foi de quatrocentos e vinte No entanto Apesar dessa queda Os números estão positivos Em relação a dois mil e vinte Quando ocorreu As eleições municipais De janeiro a março Daquele pleito Pessoas que solicitaram A documentação eleitoral Pela primeira vez Saltou de trezentos e quarenta e cinco Em dois mil e vinte Para quatrocentos e vinte No mesmo período Deste ano Já em relação a transferência Quando a pessoa É de outro domicílio eleitoral Esse dado Teve uma queda No primeiro Três meses De dois mil e vinte Foram registrados Seiscentas e quarenta e cinco Solicitações Já neste ano Foram trezentos e vinte e quatro Para essas pessoas A chefe do cartório eleitoral Juliana Guimarães Adel Diz que elas podem fazer Essa regularização Online Ou de forma presencial A pessoa que Está morando em Três Lagoas Hoje Mas que o título Não é daqui ainda Ou seja O seu domicílio eleitoral Continua em outra cidade Ou por alguma questão De que já passou O período Para o alistamento E a pessoa já tem Mais de dezoito anos E não fez o título ainda Ou tem alguma pendência Em relação A eleição Que deixou de votar Ou justificar Também fica ali Com uma irregularidade Enfim Todos esses procedimentos Eles podem ser realizados De forma online No site do TRMS Em atendimento virtual Ela pode fazer O alistamento eleitoral Ela pode fazer A transferência De domicílio eleitoral Pode fazer a revisão Caso tenha algum dado Incompleto Erro de nome Ela pode tirar A certidão De quitação eleitoral Também pelo site Todos os serviços Disponibilizados Anteriormente Aqui no cartório De forma presencial Estão hoje Disponibilizados No atendimento online Muita gente acredita Que as únicas implicações Em não ter o título De eleitor Ou regularizar o documento O cidadão Fica apenas Impedido De votar Pelo contrário A chefe do cartório Explica quais são Essas implicações Dependendo da irregularidade Pode acarretar A ausência De quitação eleitoral Então muitas vezes A pessoa pode precisar Fazer um passaporte Ou se matricular Numa universidade Algumas empresas Também exigem A quitação eleitoral Para fazer o registro CLT Dessa pessoa Enfim São N fatores Que podem implicar E trazer implicância Na verdade Para o eleitor Que não está Quítico à justiça eleitoral É atenção eleitor Fique atento Então aos prazos A regularização Do título E você sabe Como fazer a transferência Do título Vamos acompanhar Uma reportagem Que explica Passo a passo Como fazer isso Para iniciar a transferência Leia com atenção Ações referentes ao documento oficial De identificação Que você separou Para o processo E atente-se para responder A todas as perguntas Pois se houver algumas Sem preenchimento Não será possível avançar Passo 5 É neste momento Que você vai utilizar As cópias Que você providenciou Faça o escaneamento delas Depois faça o upload Dos arquivos Utilizando cada um dos botões Na tela Perceba que as certidões De casamento e nascimento Não são obrigatórias Passo 6 Na próxima tela Você poderá escolher O local Para onde deseja Fazer a transferência Do seu documento eleitoral Comece preenchendo O código de endereço postal Que é o seu CEP Para completar Automaticamente Alguns campos Sira também O número de telefone E o tempo de habitação No município Depois de determinar O município de votação Você escolherá O local exato Onde irá votar Então O sistema Automaticamente Vai sugerir pontos Mais próximos Da sua casa Basta apenas Escolher um deles E avançar Passo 8 A tela seguinte Vai exibir os detalhes Pessoais Para a confirmação Depois de certificar Que os dados Estão corretos Você será encaminhada A uma nova tela Com um número De protocolo Anote este número Para que você possa Depois consultar O andamento Do processo E pronto Você já transferiu O seu título De forma segura E prática Agora é só Aguardar o pedido Ser processado E caso haja alguma Inconsistência Nos dados O sistema Vai exibir um alerta Na tela de consulta Do protocolo Está aí gente Dicas importantes Para transferência Do título E facinho Não precisa mais Ir ao cartório Agora pelo celular Mesmo Você consegue Fazer essa transferência 8 horas em ponto Já estamos chegando Ao final Ao final do RCN Notícias Desta quarta-feira Agradecendo a todos Pela audiência Muito obrigada Pela tua participação Pela tua sintonia A gente volta amanhã A partir das 6h30 Em mais uma edição Do RCN Notícias Eu desejo para você Uma excelente quarta-feira Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado Com a vida Estoque materiais De construção Do básico Ao acabamento A melhor